Olá, vamos iniciar mais uma aula sobre cosmologia. No vídeo sobre Quásares, acho que despertei algum interesse quando mudei aquela ideia da galáxia da Via Láctea colidindo com a galáxia de Andrômeda, que é o que as pessoas acham que acontecerá entre 3 a 5 bilhões de anos. E eu disse que talvez no núcleo dos buracos negros supermassivos, os núcleos galácticos de cada uma dessas galáxias começarão a receber um pouco mais de material quando essa colisão acontecer. E talvez Quásares aconteçam, eu não sei. Mas dado o interesse nisso, eu queria iniciar esta videoaula mostrando um vídeo para vocês. E antes de reproduzi-lo, quero que você saiba que esta é uma simulação de supercomputador feita no Centro Nacional para Aplicações de Supercomputação da NASA. E foi feito por Brent Robertson, da Caltech, e Lars Herrquist, da Universidade de Harvard. É importante falar que o tempo do vídeo está super acelerado. Só para você ter uma ideia, uma estrela tão distante quanto o Sol leva 250 milhões de anos para orbitar em torno do centro da galáxia. E você verá que isso está acontecendo várias vezes ao longo deste vídeo. Portanto, este vídeo abrange bilhões de anos. Essa aceleração permite que vejamos as dinâmicas dessas interações. A outra coisa que quero falar, antes de começar o vídeo, é que quando falamos sobre a colisão de galáxias, não significa que as estrelas estão colidindo. Na verdade, haverá muito poucas estrelas que realmente colidirão. A probabilidade de colisão de uma estrela é muito baixa. E isso porque aprendemos, sobre a escala interestelar, que há principalmente espaço livre entre as estrelas. A estrela mais próxima de nós está a 4,2 anos-luz de distância. E isso é cerca de 30 milhões de vezes o diâmetro do Sol. Portanto, você tem muito mais espaço livre do que estrelas, até mesmo no espaço do sistema solar. Então, vamos lá. E o que você vai ver aqui é uma rotação que dura 250 milhões de anos, mais ou menos. Mas agora você vê que essas estrelas bem aqui estão começando a ser atraídas por esse núcleo. E então, algumas das coisas naquele núcleo foram atraídas por essas estrelas. E elas são puxadas para fora. Esse foi o primeiro passo entre as duas galáxias. Algumas coisas estão apenas sendo jogadas no espaço intergaláctico. E você pode se preocupar que talvez isso aconteça com a Terra, mas não influenciaria no que ocorre entre as estrelas do sistema solar. Isso está acontecendo bem devagar. Você não sentiria algum tipo de aceleração ou algo assim. E então, esta é a segunda passagem. A primeira passagem dura centenas, milhões ou bilhões de anos. E na segunda passagem, eles finalmente podem se fundir. Essas interações ocorrem devido à gravidade atuando sobre distâncias intergalácticas. Você pode ver que eles se fundem no que poderia ser chamado de lactômeda. Mas mesmo que eles estejam fundidos, muitas das coisas ainda foram jogadas no espaço intergaláctico. É incrível pensar sobre como isso poderia acontecer em escala espacial galáctica e numa escala de tempo. Mas também é muito legal como um supercomputador pode fazer todos os cálculos para descobrir o que cada partícula, que é realmente uma estrela, aglomerado de estrelas ou grupo de estrelas, está realmente fazendo para nos dar uma noção da dinâmica real aqui. Isso é muito legal. Olhe para isso. Cada pequeno ponto são grupos inteiros de estrelas. Fascinante! E assim terminamos a nossa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!